A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que é isso? Se inscreva no nosso canal e compartilhasse. Obrigado. 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 Então, esse é um dos versos para ser que eles não precisarem viver a palavra de Bíbl, então, há outra-versa, quando nós fizemos isso na Bíblia, nós fizemos isso em vez que a palavra não é feita a palavra de Bíblia, mas nunca mais repetindo o livro de Bíblia, não conseguimos saber sobre o livro, não conseguimos saber sobre o livro, não conseguimos verbos. Está mesmo com que iremos a sua vida no pretendo! Agora, o que está acontecendo com o que está acontecendo? A gente tem que viver o mundo, e a gente tem que viver o mundo, e a gente tem que viver o mundo. Agora, há 8 anos de vida, e não há mais pra mim, não há mais pra mim. Isso é uma palavra que está falando, é uma palavra que está falando. A gente tem que ter uma palavra para mim, E aí eles existem nestes lindos, então, eles não conseguem ver como o meu estereo, não conseguem ver como o Brasil, não conseguem ver como esteja. Ou seja, ele não me enriqueceu, mas que não esteja como o Brasil. E então, o que o Brasil tem Kontinu para a primeira coisa? Por que que não existia? Porque eles não foram comprando o nosso Deus. E aí, o que é isso? O que é o que é o que é o que é? Oč Whoa. Ele nunca esteja para viver de calories. Vino, embora fique se consentida com närcilla e border. Ill tieneurchosidade como se esta cada vez sobreова. Sólo esperado, sócando com todos os dias promessem o transformamos-nos chemistry. Emsemente, em ter queda progressista mesmo que porque é abundante�ade, O homem éドado dentro do oriented da fuga, do sentir todo Elecpora no rol pela sindicato, Ela digamos pulariplos dos testos para ouvir seven meios. Então, nós produzimos como que podemos mudar de vida. Ele continua para Chocolate. Ele só compra Minha, que ele Foundation, Ele af Mass, Ela Kleberia, Ele deste, O que é o que é o que é? Não, 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 não. o que perguntamos. Então, nós gra collaborativeamente um caminho, que nós fazemos o que skills thisisiagem, Next tem tanta probia de gloria, tror-se de polo social, se preservar, fora sofra social, vindos hayan capacos e colonizers nosjam de ancora pela etapa 8 dias id formайте Há� parauling para a parte 1.0 , há muito tempo a novelty acontece esse mitos a aplicação para el amor sobre a Bíblia com a rendimento, como ele vai na Píblia o Senhor? Cabe-não é o Senhor, que o Senhor fazia com a Bíblia com a rendimento — quando vão dar o Bíblia com a rendimento, E aí as um 3 3 The 2 Se o que você conquistou, agora você não é muito mais 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 mais. Teus, como você fala de mandalha, a sua vida, se você conseguiram fazer uma coisa assim, você conseguiria manisaroquavá-gárdil, você conseguiria comida, você conseguiria comida, você conseguiria comer a manisaroquavá-gárdil. Você terá uma vida, você terá um valor de uma vida em que eu conheço. Então, o que é isso? O que aquilo tem na vida de Dias as-mas de de Madras? Eu não consigo ver com o que ele a gente sabe. Você vê uma vida de Anandos, você vê uma vida de Dias, So, é que nós fazemos o evento de Pramishworn, do que nós vamos fazer a possibilidade de desenvolver suas habilidades? Nós vamos nos ensinar e nós vamos assinar, receber sofrance ou receber sofrance. O segundo termo, nós vamos nos ensinar e fazer como a vida, nos ensinar e nos ensinar. Amém? 物rofomei eestion sociais. O que é bom aqui tributo? Todo é rico, tipo como um mundoACT, todas o mundo é 매unitado que não vive. A que todo mundo existe em uma din 인터� Performance? Isto são duas oportunidades! Vamos ver que as ciências causadas mình pressionais. Mas também está no meio de creates dándio. Não pode perder tempo. Então desde a hora que quando é um movimento aparelhado, não vai acontecer. Para que toda a gente interagirem, eles podem fazer um movimento que não se torne. Então vamos dizer que a gente não se torne tanto água, Se colocar uma água com água, ghausos ou brilhantes, não pode ser menos. Mas toda a gente se torne bastante tempo. Mas de manis, não se senta de varme e não se senta de varme. Mas tem a casalha e não se senta de varme. Mas de manis, se você tiver um pouco mais de novo. A ave eu disse que uma coisa bonita de ser um original. Hoje vindo para fazer um original. Aqui faz um o posto novo. Aqui faz um novo universo. Mas a nova forma, pela nova forma, Aqui fazemos uma nova forma. Que fazemos como um um antigo, O que querem dizer é sério. Canto eles não se importam com os trabalhadores em que não estão disponíveis. Então eles conseguiram nos tornando a família. Não conseguem se não se tornarmos ou nos tornando a família. Então eles ainda não conseguem. Os movimentos diferentes no time. Então eles precisam fazer isso. Então eu não tornei. Eu tenho que fazer isso. Por que vocês não têm mais de novo, portanto é uma nova coisa. e não tem uma educação então todos vocês estão fazendo isso e o que vocês estão fazendo isso então eu vou falar em Rumi Sadi e o Chakwat eu vou falar em todos os ensaios o senhor que você está sendo como um chakwat então eu já estou falando isso sempre a palavra a autorização da irmã dele, que você quer dizer que a partir de todos os papheiros looked like a parmiita sa behavioural, é porque a parmiita sa atrelas direita a parmiita sa atreverá parmiita sa ativinha, a parmiita sa atreverá, sim a parmiita sa atreverá que fica parecendo a parmiita sa atrizá. ou seja, a parmiita sa atrizára, é porque o próprio corpo se väldigtem em seu amado. e assim você deve fazer o próprio corpo com esse pai, o próprio corpo, entretendo ao seu corpo, é o mesmo corpo, o próprio corpo, Isso é um nome de Deus. Não é um nome de Deus que podem ser perdidos. Mas deve ser um nome de Deus. Você pode ser que todos vocês entendem. Se você quer ser que você percebe que estou perdidos de Deus. Por isso que você pode ser perdidos por uma minha vida, Amém. O que é nosso aí? Primeiro, todos que. Então se livrer vocês não, não conseguirmos. Tem mais que mudarmos os trascos disso, eles permanecem a nova �omerção. na ens动 do Disso Konferência Ative o Conferência na Face de Fotografia Eles falavam foi depois de uma Insigine com eles. e essas muitas idee varriず na bolha e hoje eu faria mais душão de ferramenta eu sei que não faz nenhuma coisa de O que é isso? A questão é que Jesus Cristo tem um grande grande a vida. Agora, a nova vida. Não há nenhuma vida, não há uma vida. A questão é que Jesus Cristo tem um grande a vida. Ou seja, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus. A questão é que Jesus Cristo tem uma nova vida. Mas como Jesus Cristo tem uma nova vida? A gente já covidou a se divertir a experiência, a gente já fica levado a vida alas, entrava longe no corpo, sem formar a alma. A vida mesmo é um삶, não basta, não tem nem uma vida, a gente fica levada no corpo, a gente seierra, rama desma грama, a gente vive, a gente morre em casa, durante a década de novo, que isso está tendo armado, então ela não vai ter armado, então ela é prestando meu nome, ela vai ter mais Drew, Então, o que é o que é o que é? ... ... ... ... ... ... ... O que é assim que eles transformam às iguais? Tomas fazer a dar uma poreção com uma prática entre cada que fez tantas coisas. Debça comSil서금 fazer a imagem para Adenas e como a carne presidentórico. Vamos tentar fazer a imagem que faz falta de Martem para o trabalho para aO tête. Usamos dois grupos mesmos de�ada como uma delas. Eles receber minhas puxas as pessoas que citam todas as pessoas que podem fazer ao Warriors. Vamos dizer que sim, vamos fazer o São Paulo, depois Electricidade, E agora e vocês dizem que são, Amém, Dr. Ad Sukチok. Desse honra diz isso mesmo, Porque mostram esse tipo grows, Mas necessidades de ter94games, V accessories, Você precisa de cocoves, Ou já precisa de cocoves? Então, tudo isso assim diz Assim que todos vocês verem 직접. Isto para o que aMamos não tem debo Kingdom, P technical, Out of the soul, as a god, Deus obede. Out of the soul, as a god, Deus obede. Tras per isso, se a god, Deus obede a nova vida, Deus obede a nova vida. Por que? N loss do clima para fazer o que Deus obede. Deus obede a alma para a alma. Temos no clima de dentro de Deus, Deus obede a orientação dele. Então, se derrけて a r oursamento, podemos dar um homem para fazer alguma coisa que temos. E assim também percebemos que nós estamos fazendo um homem, estamos criando um de plbur, ele tem um louco, ele tem um comida, ele tem-se aqui, ele o cria-se aqui, . . . Por isso, ela não tem uma rua e não tem uma rua e não tem uma rua na Norte, eu tenho uma rua aqui agora, estou vendo aqui, estão no mago ou não, eles estão no rar com uma rua. Você vai fazer um lixo pra uma rua e ir aqui. Então, como você vai pra uma rua dentro de qualquer outro país, não tem um em depósito de qualquer Justin, não tem um dinheiro em a goesadinha e na minha casa. Então, sem ele terá um dinheiro pra você. Padre que a gente que entendeu que a gente não deve ter pra isso. Ah, olha, se ela sabe se tornou algo errado. Então, isso é um mago. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Uma coisa mais importante que o nosso mundo conseguiu, é que o mundo conseguiu as pessoas, que nem nossos amigos como Pudamos. Não deve ser que o existente de fracos, mas o quanto ele está no que está no qual. Há um problema. dynamics e temos coisas que dizemos loco, nosso Budapeso é aquela coisa que achei assim ethe brilhante chega a definição que não一定要 dar outra coisa. serem o que ele derrota , estão saindo assim que você Monkey diz nós estamos pegar a casa mas olhe ser não como ele dizer. Lembre tafão! Lembre conhece. Lembremense onde consegu passe. onde nós procuramos? O arrecêagem é o que faz Desiremos aqui? Vouber nos engineeringmos ler agora. Porque nós não conhecemos isso... Nós não sabemos sobre esse tratamento de uma série de estudos representative de um livro... A Cama Elmira não conhecê-la Não sabemos até então, não... Nós não podemos fazer isso, porque estamos falando Nós não podemos dizer que o que é o único que nós podemos fazer isso... Ele foi desculado. Ele foi desculado. Ele foi desculado. Como disse que com esse movimento, em uma questão de agência e uma questão de agência e agência em um movimento. Quer dizer que esse mundo é uma questão de que ele oferecesse a lei dao e dao dao dao. Quem escreveu, sabe que ele se vê formalmente em palavra é fino à praia, justamente deve fazer o nosso- seniors. Então eu estou falando disso. Eu estou falando de um grande trabalho para fazer isso, não é especializar isso. Então, depois, Paulo, está falando de um pouco 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 de um pouco. isso não pode falar no coração. Pois depois, 4 adiores... 25, 1, 30 anos... 4 adiores... 25, 1, 30 anos... Aí a gente se escura.. Nesse caso, não é isso aí? Mas, você não sabe como é esse filho? Quando a pessoa fala, não se diga a gente de pessoas... porque você quer dizer, a gente não sabe como é que é isso aí? se pegar alguém uma pessoa que vai embora. Essa coisa erra do peso do peso. Então você fala, Porém, eles podem ser feces. Em outros momentos, eles não falam muito, pois falam muito mais frisca. E aí, todos os fatos estão fazendo prisca, e eles falam muito mais frisca, então então, fazia muito mais frisca. Então, depois que eu acho, em 28 anos, em 30 anos, eles vão se encontrar em 16 e 16, então, deixe Richard, e dizem que o papo é se mantendo. Isto? Porém, a morte fazia. Ios eles vão viver o jovem. Doja parte que os orientados por 29 elas voltam. Porém, a quem se vê lá para cima, fica o leitura em malas para cada rapida. A sessão ele fazia sem pensamentos só fora. Mas eles precisam de forma essa questão. Se eles precisam de forma que a gente tem um malas a vida. Sobre com 1 milagro em 132, que chega a gente que nos diziam que para o dinheiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu quero saber o nosso pai, nós nos disseramos o amor. É mais honey, o amor? Nos dão que você não olha o amor. Então o amor vai dizer que o amor é o amor é o amor. Então, o que é isso? Agora, a pergunta é que a gente tem que se mexer no mundo, que não se mexer no mundo. Então, se podem fazer isso em direção. Por isso, isso é que as pessoas certas, ou seja, as pessoas que não podem fazer isso. Como é isso que você quer dizer, você escolher isso, você não pode fazer isso. Então, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então, você pode fazer isso. ... Isso aí é um futuro. Não há em ti. Não há em ti, não há em ti. Mas não há, não há em ti. E aí, todos eles estão se apressando, eu vendo-se como se a gente faz isso. 18h novas falhas, então, esse processo com 15 anos. Pois disse passando a liberar a imagem ou eu não. Assim realmente é uma primeira vez que eu existir. por isso que eu tenho de fazer o que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem a gente que tem uma experiência aqui porque eu não tenho que ter muitos mundos, tuas que me Robertson ЮGAR não tenho que ter muita gente que tem que ter que ter que ter gente que ter o que ter gente que coloco eu tenho que ter muito tempo que o que é que tem que ter gente que, o que é que tem pouquinho esse tipo de cliente 3. 4. 5. Nós temos uma nova, nova humanidade. Uma nova humanidade, que é uma nova humanidade. Por isso que o mundo tem uma boa, a grande equipe, Jesus Cristo tem uma alma de Deus, e que a gente tem que se sentir. Então, ele diz assim, 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 O que é o que é o que é? O que é isso? E assim, você pode ter tido. Você pode ter tido? Ah, é que eu você pode ter tido com isso, eu sou capaz de ter tido com o carro, não fazê-lo a fazer, só se levar com a fer-se com o carro. Não fazê-lo. Você pode ter tido com a fer-se com o carro de carro de carro, se não overnight ouvem, se você achar que não vai numa primeira vez em casa, pode a fazer tempo. Isso parece tudo. Eu sei que o carro está acontecendo. Não fazê-lo. Eu não falo com o carro. Nós assumimos com a fer-se com o carro. eu tenho sido porque eu espero que eu não tenho que fazer mais ou não por aí, não tenho que fazer isso Não sei, que vocês estão dando uma honra, áile,damos três vezes por cair, na sua confiança, pecadizholes da sua honra, ou seja, cerca de 24 de plena, pode fazer um novo homem que partá-lo. Mas isso é um novo prate, não é um novo pessoal, novo pensamento, no novo pensamento. Quer dizer que não há pouco tempo, mas não há pouco tempo tempo, mas não há pouco tempo tempo. Não há pouco tempo tempo. se não há pouco tempo tempo, O que você quer dizer isso, você quer dizer isso. O que um mandamento, o que uma chamada é... Que um mandamento né ona contra o sistema 발alista está Redmi 1,7 fede de standing lá, Tudo bem comажу a tudo esse tipo. O primeiro está aqui no direito, Please contactá Service queüyor É, Agora, Agora, No, eu fui ido apenas aonde a vida do a humanidade. Agora eu fui графando essa vida. Desas que estes um lugar difícil eu tento e cansar de do Word si podemos ficar no gelo. O que derrubou isto o que na humanidade a vida fica capaz de ficarido? O que você está fazendo? Mas eu me juro hoje em Eu não sei o Balevão, eu não sei. Eu não sei o Balevão, eu não sei se você não é bom, certo? Eu sei o Balevão. Eu sei se? Eu sei se você melhorar em um dia. Eu sei se eu gostar de novo em dia. Eu sei se eu gostar de novo em dia. Então, vamos lá. Eu não tenho a ver com a vida, eu não tenho a ver com a vida. Em seguida, durante o ano, nós chegamos em um momento para conferência com que o povo Os Alam se torne o orgulho a que, se torne o orgulho, a que ele torne o orgulho. Você tem que fazer orgulho? Se torne o orgulho a que ele torne o orgulho a que ele torne o orgulho. Eu acho que ele torne o orgulho a que ele torne o orgulho. Ele tem que perder o orgulho. Ele tem que perder o orgulho e cada um dos anos. Eu acho que ele tem que ter mais desculpado. Eu acho que não é muito grande. Se você virou um grande e ter uma grande questão, não é muito feliz. Ele disse que ela não tinha nada que dizer. Mas há uma unha. Agora temos que não ter nada a vida, mas não ter nada a vida, então não ter nada a vida. Agora temos que fazer o postagem, e eles já estão fazendo isso. Então ele disse que em 1, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Nós sempre estamos fazendo isso. E vamos falar, Não, 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 Legalmente, porque eles vão melhorar tudo, Então elas não nos acham, Ai vocês acham assim, Agora estão olhando tudo, Várias pessoas estão olhando para mim, Todos os pais, Vocês vão querer todos os pais me是的, Vocês vão acham, Eles vão achar tudo o que vocês acham, E quando vocês acham Como eles acham, Eles foram achar tudo, Eles vão achar tudo, Vocês vão achar tudo o mundo deles, Pessoal, Cês vão achar o alas, Porque eles vão achar tudo, Então, em serão capazes de fazer o trabalho, morrer de uma pesquisa, depois de tirar o trabalho, a carmavia se tornará e decidir o trabalho. Minha coisa pode fazer isso. Por isso, Boba, isso é uma coisa difícil de comer. Agora é ande uma falta do mundo. Todos os Estados Unidos estão trabalhando aqui. Parameshwar-los que sejam mulheres como se tratando, vamos nos cuidar. Amém. 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 Amém.